Boa noite, noite de 6 de junho, com Charles Spurgeon. São israelitas? Também eu, 2 Coríntios 11, 22. Temos aqui uma reivindicação pessoal e que necessita de provas. O apóstolo sabia que sua reivindicação era indiscutível, porém há muitas pessoas que não têm nenhum direito ao título, mas ainda assim reivindicam pertencer ao Israel de Deus. Se estamos declarando em confiança, também sou israelita, vamos dizer isso apenas depois de sondar nosso coração na presença de Deus. Mas se pudermos dar prova de que estamos seguindo Jesus, se pudermos dizer de coração, creio nele totalmente, creio apenas nele, creio simplesmente nele, creio nele agora e creio nele sempre. Então a posição mantida pelos santos de Deus pertence a nós. Todas as suas alegrias são nossas. Podemos ser os últimos em Israel, o menor de todos os santos e com as misericórdias de Deus pertencem aos santos para serem santos e não por serem proeminentes ou bem instruídos. Podemos expor nosso argumento e dizer são israelitas? Também sou. Então a promessa é minha, a graça é minha, a glória será minha. A reivindicação justamente feita é aquela que trará conforto incalculável. Quando o povo de Deus está regozijando-os, por ser dele, que alegria se pudere dizer, também sou. Quando falam sobre serem perdoados, justificados e aceitos no amado, que felicidade responder. Pela graça de Deus, também sou. Mas essa reivindicação não tem apenas alegrias e privilégios, tem também condições e deveres. Precisamos compartilhar com o povo de Deus tanto no dia nublado quanto no dia ensolarado. Quando ouvirmos alguém falando com zombaria e desprezo por sermos cristãos, precisamos nos apresentar corajosamente e dizer Também sou. Quando os vimos trabalhando para Cristo, dando seu tempo, seus talentos, todo o seu coração a Jesus, devemos dizer Também faço isso. O que possamos provar nossa gratidão por meio de nossa devoção e viver como aqueles que têm reivindicação e privilégio, estejam dispostos a assumir a responsabilidade ligada a Ele. Que meditação maravilhosa! Que nós possamos ser realmente cristãos e podemos dizer pertencemos ao Israel de Deus. Que você tenha uma boa noite e que você medite nessa verdade profunda do Evangelho. Amanhã nós voltamos para mais uma meditação com Charles Espúrgio. Manhã e noite com Charles Espúrgio, o seu devocional diário. Amém. Amém.